Olá, eu sou o Alexandre Faria, um homem com três paixões, rádio, música e televisão. Devo ser uma aposta sua pela minha dedicação e profissionalismo. Sou honesto, destemido e sei como agradar ao telespectador. Do meu currículo vou salientar alguns trabalhos apaixonantes, como por exemplo, este que se segue. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Cinemarte. Vamos ao longo deste programa dar-lhe a conhecer os filmes que estreiam esta semana. Também este? Forever Young foi o single editado em agosto de 1988, que fez com que os Alphaville ficassem no coração de muitos fãs. Muitos deles também portugueses. Olá Marcelo Reis, desta vez vim até à rádio Onda Livre, em Macio de Cavaleiros, uma terra transmontana muito bonita. E esta rádio faz a sua emissão em 87.7 e não só. Olá, o Brilho e Glamour de hoje tem duas sugestões fantásticas para começar a sua noite. Viemos até a Maduzinhos e vamos saborear uma francinha especial para o início desta noite. Se já participei em telenovelas? Claro que sim. Sejam bem-vindos ao Passo da Nascente. Muito obrigada por nos receber, duquesa. Não, por favor, não me trate portuguesa. No campo da representação posso mostrar-lhe um pouco mais do meu talento. Olha, se você já, no lugar dele, já te estava a dar no focinho. Estavas. Estás de praia. Não, a violência não, senão chamamos a segurança, não. Olha. É feio, é pobre, é chata, ninguém a queres. Olha que não presta que eu queria comprar um carro e não tinha lá. O que é, dona Almira? Eu queria comprar um carro no programa dele e não tinha. Oh, Zé, diz pra ela que não tem todos os carros lá, Zé. Deixa mais... Estou lá todos, nem ainda não fugiu nenhum carro do programa. Não. Estão lá todos, tá? Mas olha que não tinha qualquer coisa ainda. Mas qual é o carro que a Sara queria? Eu queria um carro de bois. Alguns programas de televisão onde participei. Em palco, sou assim. Eu deixaria tudo para tu ficares Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás a fugir dos meus braços E a deixar o silêncio dessa solidão Aproveite, aproveite A liquidação total da Casa dos Tecidos Todo tipo de tecidos dos mais variados padrões e qualidade Concortinados Agora com preços fantásticos Por motivo de liquidação total Não perca esta oportunidade De que é que está à espera? Contacte-me Sou a sua opção certa